Então vamos lá, com as páginas aqui do carrinho finalizada, agora nós precisamos de trabalhar uma outra coisa que é o seguinte, quando eu entro na página do produto, ele vai mostrar aqui as características dele, né, deixa eu até entrar numa que tenha mais características, em lista de produtos eu tenho, por exemplo, essa camisa, e ela tem algumas características, cor, tamanho, e você poderia colocar várias outras conforme eu já falei aí. Ok, inclusive, percebam que essa estrutura de select aqui, ela está mais bonita, tá, então o que você pode fazer é substituir essas que nós vemos utilizando em algumas telas, por elas, por exemplo, aqui dentro, pelo menos dentro dessa parte aqui do template, eu vou abrir aqui a página produto.php, onde ela está, aqui é o produto, ok, Ok, e aqui dentro nós temos ali os dois selects, se bem que eu peguei dela mesmo, né, deixa eu ver, foi isso mesmo, isso, provavelmente é porque vai estar dentro de uma modal, e aí o que nós temos aqui vai ser o select, com um form e control e um form e control small, logo abaixo do adicionar carrinho, é isso mesmo. Só que por estar dentro de uma modal, esse é o problema, dentro da modal ele não está pegando, ele não costuma pegar algumas classes do CSS, esquece dos estilos, então por isso que ela não fica desse jeito aqui exatamente. Vamos aqui focar no seguinte, aqui ele vai ter a quantidade, né, que vai estar sendo adicionada ao carrinho, eu não tenho o mais e o menos, porque na verdade eu tirei do template, tá, então nós vamos ter que fazer aquele esquema aqui, ó, para poder definir essa quantidade, hein. Então, ou eu posso fazer o seguinte, como eu tirei aqui o main, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, vamos voltar aqui no main, main.js, ele acabou tirando dessa tela ali, ó, se eu deixar a outra que nós temos lá, vai perder essa referência, vai ficar com duas referências duplas, tá vendo? Esse aqui é um padrão do template. O que eu posso fazer, então, nesse caso é o seguinte, mudar referências, mudar referências. aqui, nós vamos ter, aí ele pega sempre pelo input, né, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse script direto lá dentro, posso até deixar comentado mesmo aqui, ó, tranquilo, pronto, copio ele, e aonde, numa questão específica que eu preciso de utilizar, como é nessa página produto, eu abro aqui embaixo um script, tab aqui, ó, e insiro essa referência aqui dentro, assim ele busca, ele executa somente nessa página, essa instrução, tá vendo? E aí eu posso ir lá no carrinho, que eu não vou ter ele duplicado, vamos olhar aqui, ó, pronto, ele fica somente com o que já existia mesmo aí, então, voltando lá, vamos voltar lá, corrigido isso, aqui nós vamos ter adicionar o carrinho, isso aqui não vai existir, então, deixa eu tirar isso fora, depois de adicionar ao carrinho, tá aqui em cima, né, Então, vamos tirar esse spanzinho aqui, ó, se você quiser depois reaproveitar, fazer alguma opção com base nisso, tranquilo, eu não vou precisar disso não, aqui ele seleciona a cor e tamanho, percebam que ele tá muito próximo, então, nesses dois selects, eu vou dar aqui, um ML, 3, com um ML aqui de 3, 1 foi muito, ok, acho que aí tá bom, beleza, e aqui, ok, ele já tem as cores, que foi o que nós buscamos, então, é simplesmente ao adicionar, ele tem que chamar aquele carrinho, e passar essas informações, quantidade, e as propriedades que foram selecionadas aqui, ó, nós já tínhamos, então, ajustado isso, então, eu vou ter que recuperar, primeiro, essas opções, nós vamos ter que ver o que vai ser recuperado, e passar essas três informações, para adição ao carrinho, e aí, Obrigado.